Minhas senhoras e minhas senhoras, uma voz muito bonita da música portuguesa, além de ser uma figura extremamente simpática, ela é uma lutadora pela sua carreira. Já não começou ontem, já começou há alguns anos, não tantos como isso, ela é jovem ainda, e foi inclusivamente minha colega como apresentadora da televisão, por isso eu tenho imenso prazer em recebê-la aqui, convosco a Nusha! Aplausos Era numa ida tropical, que não era imaginação, Onde um coqueiro especial, era o centro de toda a atenção No coqueiro havia um coco, que era fora do normal Quem bebesse ele um pouco, ligava com o instinto animal Como o louco sabe sempre é pouco Coculo O louco sabe sempre é pouco Cô, cú, louco, louco, sabe, sempre é pouco Cô, cú, louco, louco, sabe, sempre é pouco Cedo sua fama se espalhou Era vício, cura e solução Hoje toda a gente o provou Já ninguém sofre de coração Aqui é o teu lugar Não exites, vem beber Sou ta fera, curador E verás o que é viver Cô, cú, louco, 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 sabe, sempre é pouco Cô, cú, 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 louco, 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 sabe, sempre é pouco Cô, cú, louco, 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 sabe, sempre é pouco Cô, cú, louco, 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 sabe, sempre é pouco Cô, cú, louco, 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 sabe, sempre é pouco Cô, cú, louco, louco, sabe, sempre é pouco Cô, cú, louco, 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 sabe, sempre é pouco Cô, cú, louco, sabe, sempre é pouco Cô, cú, louco, louco, sabe, sempre é pouco Cô, cú, louco, louco, sabe, sempre é pouco Cô, cú, louco, louco, sabe, sempre é pouco Nãoça, nãoça. Olá, nãocha Estás bem? Estou cansada. Imagino que sim. Este coco louco deixou-me louca. Depois de beber tanto de coco, gostas de coco? Gosto. Gostas? De fruta. Da fruta, não do líquido? Não do líquido, não. Não gostas de água de coco? Não. Eu não gosto é da casca. Não, não é do líquido, tudo o que é de coco, por exemplo, dos bolos de coco, aquelas de sarijos, tudo com coco, eu não gosto, Só gosto mesmo de roer o coco natural. Olha, estás satisfeita com esta viragem? Estou. Há de facto uma viragem, não? Há. Com o Roberto Leal foi a minha grande viragem. O Roberto, a partir do momento em que foi para o Brasil, eu comecei a trabalhar com o Filipe Neves. E então aí há outra viragem que foi... Cada música está um bocado mais latino-americana. E eu acho que foi este verão, houve um grande boom na música latino-americana em Portugal. Sei que fazes muitos espetáculos. Faço. Sei que as comunidades portuguesas nos estrangeiros gostam muito de ti. Eu sei isso por experiência própria. Tenho ouvido uns comentários brilhantes a teu respeito. Como é que tu te sentiste a apresentar um programa de televisão? Foi uma experiência gira. Foi uma experiência muito boa. Principalmente porque testei a minha versatilidade. E senti-me muito feliz ao sentir que sou capaz de fazer outras coisas para além de cantar. Isso foi o mais importante. Foi uma aprendizagem, uma etapa na minha vida que foi muito bonita. Quer dizer, portanto, aos 80 anos vais ser apresentadora de televisão definitivamente. Não, o que custa são os primeiros 20. O que custa são os primeiros 20, não é? Só fiz trelo de programas. Olha, Noixa, foi muito bom ter-te aqui. O prazer foi todo meu. Felicidades para a tua carreira. Igualmente. Para o teu espetáculo. Sei que tens muito trabalho e ficamos à espera dos próximos discos. Está bem? Sim, senhora. Eu já agora queria desejar-me muito boa sorte para a Ana Rita e para o Pedro. Muitos cocos para o Pedro e para a Ana Rita. Não, muitos carros. Eu sou muito malzinha. Muitos carros. Estás contra mim. Sim, claro. Muxa. Beijinhos, salve. Tu nos deixou aqui um sofá. Ana Muxa. Gosto muito de ver trabalhar, gosto muito de ver cantar. Ai, coco louco. Ai, ai, ai. Felicidades para si e para os seus. É o que eu desejo. Está bem? Adeus. Beijinhos. E assim, coco louco. O coco sabe que entra, coco louco.